Pilar Bancos Categoria Autoatendimento Case premiado Oferta de máquina no canal original do Banco Original Em 2019, o Banco Original lançou a Conta Pessoa Única, uma combinação entre pessoa física e jurídica com foco em empreendedores individuais no segmento Empresas, EI, MEI e EIRELI. Com esse novo segmento, surgiram também novas demandas e oportunidades de ofertas de produtos e serviços. Uma delas foi a disponibilização de soluções de recebimento para vendas com cartão de crédito, ampliando o portfólio de produtos do banco. Junto aos parceiros Cielo e GetNet, o Original desenvolveu ofertas de máquinas e soluções em adquirência, com taxas atrativas, e incluiu a funcionalidade no APP. De forma simples, rápida e fácil, o cliente acessa o aplicativo do banco e, em apenas quatro cliques, solicita a sua maquininha. Com isso, o cliente não precisa contatar a credenciadora ou informar seus dados novamente, economizando tempo e colaborando com o dia a dia do negócio. Os resultados são promissores. Em apenas três meses de oferta, mais de 3 mil máquinas foram contratadas.